Resposta muito clara. Como sabe, uma parte essencial da parceria União Europeia-ACP é o diálogo a todos os níveis, incluindo a cooperação parlamentar. Atualmente, no contexto do Acordo de Cotonou, há uma Assembleia Paritária entre os ACP e a União Europeia que realizam um diálogo regular e se garante a cooperação parlamentar, mas também a supervisão dos projetos no terreno. Os países ACP têm manifestado a intenção de permanecer como um bloco e tanto o Parlamento Europeu como a Assembleia Parlamentar Paritária declararam claramente que no novo acordo pós-Cotonou desejam que exista uma dimensão parlamentar semelhante e autónoma. Como vai defender esta posição nas negociações, na qualidade do negociador-chefe da União Europeia, de forma a garantir a continuidade da Assembleia Parlamentar Paritária? Defenda esta continuidade, vai defendê-la. Muito obrigado.